Só queria, senhor presidente, fazer aqui uma observação antes do parecer e falar da alegria de ter aqui nessa casa, um conjunto dos senhores vereadores, servidores do nosso município, Mirim Montebele, professor Elio Sando Matos, vereador Bruno Lorenzucci. Mas só para dizer o seguinte, senhor presidente, na próxima semana a Vila Velha faz 484 anos e depois de 484 anos, do ano passado para cá, os servidores públicos municipais passaram a ter auxílio alimentação. É importante que se faça esse registro. Depois de 484 anos, do ano passado para cá, os servidores públicos municipais começaram então a receber o auxílio alimentação, ano passado. Aí já neste ano, o prefeito municipal manda um projeto para essa casa dando 50% de reajuste ao auxílio. Isso quer dizer o quê? Se todo mundo fizer um pouquinho, daqui um pouquinho esse auxílio alimentação vai estar da maneira que o servidor merece. Legenda Adriana Zanotto